Fala, galera, tudo bom? Hoje eu vou responder o que vocês me mandaram lá no Instagram quando eu abri a caixinha de mitos e verdades sobre os Estados Unidos. A primeira é que americanos são péssimos em geografia. Realmente é um estereótipo, né? Eu não vou nem falar que é mito nem que é real. Eu acho que o que acontece é que os americanos são muito... Como é que é? Self-centered. Eu acho que eles acham que o umbigo deles, e quando eu digo umbigo, o umbigo do país é o centro do mundo. Acho que por eles terem uma potência mundial, por eles terem se envolvido em quase todas as grandes guerras, não só a primeira e a segunda, enfim, conflitos, né? Eu acho que tem sim. Eles tendem a achar, e isso foi uma discussão que eu tive com o meu marido, que eles fizeram tudo, inclusive inventar o avião. Pergunta para o americano quem inventou o avião. Eles nem sabem quem é o Santos Dumont. Então, eu acho que tem essa questão... Não é nem de ser... Eles não se acham péssimos em geografia. Eu acho que eles realmente focam muito neles, sabe? Não sei se faz sentido. Eu talvez não tenha conhecido americanos ruins em geografia. Meu marido é muito bom em geografia. Eu sou muito ruim em geografia. Então, não sei. Eu acho que não tem como generalizar o americano em si. Mas acho que comparado com o brasileiro, eles são um pouquinho pior. É verdade, então. Segundo, que não vale a pena o processo de validação de diploma por ser caro e outras coisas. Depende. O processo de validação do diploma, do papel, não é caro. Eu acho que sai em torno de uns 500 dólares. E eu sei que quando você converte para o real, fica caro. Ainda mais hoje, né? Eu estou em janeiro de 2021. Ou seja, dólar está 1 para 5. Mas, eu acho. Deve estar por aí. Então, eu sei que é mais caro. Mas, quando você coloca na ponta do lápis custos para se mudar para o exterior, está na faixa. Validar o papel não é caro. Dependendo da profissão, pode encarecer. Se for profissão muito regulamentadinha, que você precisa fazer um monte de prova, que você precisa fazer um mestrado. Daí, realmente, é muito caro. Valer a pena é algo muito subjetivo. Eu tinha vontade de mudar de área quando eu vim para cá. Então, para mim, não valeria a pena, porque nem era o que eu queria fazer. Agora, se a pessoa era advogada no Brasil, ela só se vê advogando. É a realização da vida dela ser advogada. Talvez valha a pena se ela estiver em um estado que tem que fazer só um mestrado de dois anos. Entendeu? Então, essa questão de valer a pena... Eu acho que nem dá falar se é mito ou verdade, sabe? Eu acho que é essa questão até de curiosidade em si, não mito ou verdade. Eu acho que essa coisa é muito pessoal. Eu não acho caro a validação do diploma, mas, realmente, a questão de licenças podem, sim, chegar a ser mais caro, dependendo do que precise. E se você der sorte, se essa é uma área que você não precisa fazer por nenhum tipo TI, que é só aplicar para o trabalho, daí, realmente, é super tranquilo. Então, realmente, varia muito. Depende muito de caso para caso. Outra dúvida. As pessoas não são sensíveis iguais aos brasileiros. São diretas e sinceras. Sim, verdade. Nem que ele não seja sensível, sabe? Que ele não sinta. Eles sentem. Mas, na hora de lidar com as outras pessoas, eles são muito direto e retos. Então, tem uma forma que eles falam, por exemplo, se você perguntar, você se incomoda que eu faço não sei o que, não sei o que, não sei o que lá? Eles vão responder, oh, I don't care. I don't care. Quando você traduz, é, eu não me importo. No Brasil, ficaria meio grosso, né? A gente fala, não, não, fica tranquila. Não, pode fazer. Eu, pelo menos, eu tendo a ser, tendo a ser no português, um pouco mais dócil e tal. O americano não tem isso. Ele vai te dar a resposta. Não, não ligo. Entendeu? E foda-se. Eles falam muito diretamente o que eles pensam. E eles também não têm muito tato. Por exemplo, eu sinto que no Brasil, a gente, para falar uma coisa, a gente está meio que um rodeio. Oi, vamos conversar. Não, então. Eu adoro você. Não sei o que. A gente tenta florear, e aí depois fala, mas assim, e sempre que a gente fala o problema, a gente tenta amenizar. Aqui não. Eles vão sentar, você fez isso, isso e isso, e eu não gostei. Então, eles têm, sim, esse jeitinho um pouco mais pé no peito, sabe? Pelo menos é onde eu moro. Essa aqui é uma pergunta que é o que eu mais gosto daqui. Eu já fiz um vídeo parecido, né? Mas, assim, eu acho que o que eu mais gosto aqui, assim, tipo, top 2, assim, duas coisas que são top, top, para mim, é uma segurança, não tem preço, não tem preço, eu poder sair à noite, eu poder ir no mercado de noite, andando, tranquila, e saber que não vai ser assaltada, sabe? Poder mexer no celular na rua tranquilamente, que ninguém vai roubar meu celular. Enfim, segurança. E o poder de compra, né? Não só por causa de, ah, o iPhone é barato, sabe? Eu não troco de iPhone todo mundo, não é meu perfil, mas as coisas de dia a dia, sabe? Você tem a opção de ir numa loja de móvel barato, ou de ir numa loja, conseguir comprar roupas num preço ok, sabe? Tipo, eu não sou uma pessoa que eu ligo para marca de roupa, então, assim, gastar muito com roupa, para mim, é inútil. Então, eu gosto de ter a opção de conseguir roupas boas no meu estilo e tal, com um preço ótimo. E, enfim, poder de compra e segurança, para mim, são as coisas que eu mais gosto. Tá, outra coisa que perguntam, e eu meio que juntei as perguntas em uma só, é, vai ficar mais fácil emigrar com o Biden? E as fronteiras vão abrir? Quando vão abrir? Enfim, essa questão de viagem, né? Eu espero que fique mais fácil, não o imigrar, mas a vida do imigrante, do viajante, de quem quer vir como estudante, quem quer arrumar um emprego aqui, enfim, que facilite um pouco essa coisa com o USCIS, que é o órgão de imigração americano. Eu espero que melhore, e eu acredito, sim, que vai melhorar. Porque na administração anterior, não era assim, né? A gente sentia que... A gente não sentia. Eu deixava claro que ele não era muito para o imigrante, né? Agora, em relação às fronteiras, turista está barrado por causa do Covid. Os Estados Unidos fazem muito dinheiro com turismo. Geralmente, quem me manda essas mensagens é quem quer vir com mal pé. A emissão do visto J1, que eu não sei como anda, eu não ouvi uma atualização de que estão emitindo de novo para todo mundo. Então, assim, se já estão... Desculpa, eu realmente não estou me atualizando nesse ponto. Mas isso aconteceu porque o nível de desemprego aqui aumentou muito. Realmente aumentou muito. Muita gente perdeu emprego, muita gente ficou dependendo do seguro-desemprego do governo. Que não é seguro-desemprego, tem um outro nome, funciona de outra forma, mas enfim. Ficou dependendo do governo de alguma forma. Então, foi por isso que parou de emitir. Não sei se já está para voltar, não sei como que o Biden está lidando com isso. Eu sei que o número de desemprego diminuiu um pouco já. Eu acredito que o Biden seja um alívio para quem é imigrante. Eu acho que a gente pode esperar menos ordens executivas mudando a lei toda a partir de agora. Mas eu não sei o quanto que ele consegue fazer também, né? Eu não... Enfim, eu acho que nenhum presidente consegue fazer milagres e fazer tudo o que ele quer. Mas eu acredito que sim que seja melhor. Me perguntam muito sobre o au pair e faculdade. De fazer antes da facul, no meio da faculdade ou no final da faculdade? Eu acho que depende muito da sua idade, tá? Dos seus objetivos, se o au pair vai complementar os seus objetivos de vida ou atrapalhar. E de quando você está na faculdade. Se falta, tipo, um ano para você formar, eu venho para depois, sabe? Forma, sabe? Sai sem tendências e pronto. Se você tem 18, 19 anos, você não faz ideia do que você quer da sua vida em relação à faculdade. Eu viria, sabe? Porque entrar em qualquer curso também, perder tempo, dinheiro, só para estar em uma faculdade, talvez não seja muito jogo. Agora, se você quer passar em medicina em uma federal e você tem aí seus 18 anos, eu focaria na medicina porque eu sei que é difícil passar em uma federal. E aí, se você mudar de ideia depois, quando você for se aproximando dos 26 e quiser vir, você vem, sabe? Então, assim, depende muito da sua vida, da sua situação, dos seus objetivos. Então, é realmente uma pergunta muito difícil de responder e que me perguntam muito. Outro mito ou verdade dos americanos é que são todos xenofóbicos. Eu não acho que são todos xenofóbicos. Eu acho que tem, sim, estados mais conservadores que eu talvez não tentasse ir. E para você saber disso, é só você ver o resultado das eleições, né? Enfim, só abre o mapa ali do resultado das eleições e foquem nos estados em azul, tá? E esses tendem a ser menos frequentuosos. Eu moro em Seattle, que é o estado de Washington. Não é onde fica a Casa Branca, eu do outro lado. E eu sei que esse estado é muito aberto à imigrante. É Califórnia. Nova Iorque, ali é aquela área do cantinho lá, Nova Iorque, Nova Jersey. Eu sei que também é muito aberto. Mas estados mais rurais, no meio ali do país, talvez tendam a ser um pouco mais... Eu quero falar conservador para não falar xenofóbico do caralho, mas... Pode tentar manter aqui uma educação no vídeo. Mas, enfim, fica aqui a minha dica. E o último, muita gente me pergunta se rola fazer uma pós-graduação, uma coisa desse tipo, durante o AuPair. Gente, o AuPair é um intercâmbio de trabalho, tá? O foco da sua rotina vai ser no trabalho e você vai estudar quando você estiver off. De acordo com o programa em si, a família não tem nenhuma obrigação de mudar o horário para acomodar as suas necessidades acadêmicas. Aqui nos Estados Unidos, fazer uma pós-graduação enquanto você é AuPair, eu não acho que role por causa de visto, por causa de preço, tá? Os 500 dólares de bolsa do AuPair, eu tenho um vídeo aqui de como usar os 500 dólares, mas é muito pouco. E pós-graduação aqui, ainda mais para a zona internacional, mesmo que a faculdade aceite com visto J1, é muito caro. Então, eu não acho que é viável, tá? Em relação a horários, você não vai conseguir, na grande maioria das vezes, o schedule, o horário do AuPair bater com a da faculdade. Online, existem algumas. Algumas das online não aceitam quem não é cidadão, algumas aceitam, talvez fazer um Graduate Certificate, se você estiver disposto a pagar o valor que é caro do seu próprio bolso, e é online, talvez dê para fazer, tranquilo. Mas tenha que ter isso em mente, o tempo, o visto, o valor, e que a prioridade do seu intercâmbio é a família e o horário que eles precisam que você cuide das crianças. Uma coisa que eu vejo as meninas fazendo, é fazendo uma pós-graduação online, eu acho que a USP tem, né, uns programas de pós-graduação online, que aí acaba conseguindo fazer daqui, e com a conversão do dólar fica super barato. Eu acho que a PUC tem alguns também, então assim, isso eu vejo as meninas fazendo, talvez possa ser uma opção para você. mas pós-graduação, aqui, tem que considerar essas coisas aí que eu falei, tá bom? E é isso, gente, espero que tenham gostado, se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram, eu sempre abro caixinha, então se tiver alguma dúvida, curiosidade, enfim, me manda lá que eu sempre respondo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!